Em poucas palavras estás a me ofender Chegas sim na minha casa para me ofender Molelié, molelié Com seu dinheiro comece a exercibir Minha dama já estás a la pesta Camulelié Moleado é o seu boboi Olhas pra mim achas que sou matreco Ou será nunca o destino em dizer Camulelié, Camulelié Camulelié, Camulelié Camulelié, Camulelié 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 Desse jeito não, você me dá azar Você tá me dá, você tá me dá Oh nanan Esse tipo de amizade fala que vem Fala que vem Já não dá ajuda Já não dá Fala que vem Já não dá pra mim achas que sou matreco Ou será nunca o destino em dizer Camulelié 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 I got a life of time, oh na 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 And I can lose, I miss, oh na 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 Camulele, yeah, Camulele, yeah 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 Legenda Adriana Zanotto